Gerard Piquet partilha a primeira com a nova namorada. Depois de toda a controvérsia trazida pela nova música de Sakira e dos rumores do fim da relação de Piquet com a jovem Clara Chia. Eis que o jogador cala ao mundo ao partilhar a primeira fotografia ao lado da namorada. Assumindo publicamente o relacionamento. A relação terá começado em agosto de 2022, após o divórcio de Sakira. O casamento chegou ao fim em junho de 2022 cercado de rumores de traição por parte do jogador. Sakira e Comercial Chazero e Gerard Piquet formalizaram o divórcio e assinaram o acordo que envolvia custódia dos filhos. E Comercial Chazero, Emelan, de 9 anos, e Sassa, de 7, no dia 1º de dezembro de 2022, em Barcelona.